Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 2 de abril, são 8 horas da manhã no horário de Brasília, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois de Belgorod, dessa vez foi Bryansk e Rostov que tiveram explosões misteriosas. A gente não sabe se foi algum ataque ou se foi apenas algum acidente lá. Em Rostov já é a terceira ou quarta vez que a gente notifica esse tipo de situação. Nos territórios ucranianos ocupados pelos russos, também os ucranianos continuaram destruindo depósitos de munição e acampamentos aqui em Melitopol e aqui próximo a Herson, na cidade de Dnipriane, uma cidadezinha próxima a Nova Karovka, na verdade. Na região de Avdivka, os russos foram obrigados a recuar em várias posições, os ucranianos conseguiram avançar em vários pontos ali em Avdivka, mas a situação geral na cidade continua a mesma. Em Barmut, os russos conseguiram concluir a rotação de tropas que eles estavam fazendo. Aparentemente, era justamente esse momento que os ucranianos estavam esperando para fazer a contra-ofensiva localizada deles na região, mas devido ao frio, a neve, vocês viram nos últimos dias, nevou muito, choveu muito, essa contra-ofensiva foi cancelada ali na região e os russos conseguiram, de fato, fazer a rotação de tropas deles sem serem incomodados pelos ucranianos. Isso levou a um aumento na força russa ali, né? Soldados novos e coisa e tal. As batalhas estão muito intensas em Barmut e os ucranianos, porém, estão achando isso ótimo porque isso permite desgastar ainda mais os soldados russos ali naquela região. Por exemplo, a planta da Azon, que é aquela metalúrgica que tem ali em Barmut, foi totalmente destruída. Alguns estão dizendo que foi míssil Torsha-U, outros estão dizendo que foi meramente explosivo. Vamos entender isso aí depois em detalhes, né? O Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra que criou, entre aspas, República Separatista de Donetsk, né? Na verdade, ele era um coronel russo na época, né? Ele se uniu a dois outros militares russos e criou o Clube dos Militares dos Patriotas Nervosos. É, o Patriotas Nervosos da Rússia. Segundo eles estão dizendo, nesse clubinho deles, a Rússia está perdendo a guerra. Oh, que novidade, né? E a preocupação deles é que se o governo russo desistir da guerra ou resolver recuar e coisa e tal, eles não vão deixar isso acontecer, eles vão assumir o governo russo. Parece meio que um golpe isso daí, né? Mas, enfim, esse pessoal, o Igor Strelkov, ele é agente da FSB também, então pode ser alguma jogada do Putin isso daí. Ontem, dia 1º de abril, a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, né? Quem dera fosse uma piada de 1º de abril, não aconteceu de verdade, uma coisa trágica que a gente já vinha alertando há vários tempos, né? Mas, infelizmente, devido aos estatutos da ONU serem muito rígidos, não teve como mudar isso daí. Um absurdo completo que só prova que a ONU não serve mais pra nada, né? Vamos ver essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Cachorro Louco, Lula e Mouro na Estratégia das Tesouras, e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem em Bryansk, uma região aqui que é muito conhecida por granjas, né? Por galpões de galinhas e questão de criação de galinha, explodiu. Uma explosão muito grande ali, né? Vocês sabem, esses grandes galpões também muitas vezes acabam sendo usados pelos russos para estocar munição, armamento e coisa e tal. Mas a verdade é que esse tipo de galpão também naturalmente explode, né? Você tem o farelo ali do piso deles, é muito inflamável, e eventualmente não é impossível isso ter sido um acidente, né? Mas pelo tamanho dessa explosão aqui, a impressão que dá é que tinha alguma coisa armazenada ali de indevido, né? E de novo, a gente não sabe se foi um acidente, se foi sabotagem ou se foi, de fato, um ataque ucraniano. O que a gente sabe só é que teve essa grande explosão aqui em Bryansk. E também, mais uma vez, em Rostov, a gente já viu esses vídeos algumas vezes, eu vou tocar o vídeo aqui para você, é mais uma vez o barulho de uma explosão lá em Rostov. Não dá para ver nada, tá? Só o barulho que dá. Ou seja, mais uma explosão ali naquela região, já é a terceira ou quarta vez que a gente reporta esse tipo de coisa. Tipicamente, são explosões na área do porto. Bryansk, só para guardar, Bryansk fica aqui no norte da Ucrânia, Rostov fica aqui no sul, né? Bem aqui, ambas áreas da Rússia, pertencem à Rússia, mas fica mais aqui ao sul da Ucrânia, né? Rostov é essa região aqui. Bom, mais um vídeo liberado aqui pelo exército ucraniano, mostrando os Bradley já na Ucrânia, né? Os Bradley são aqueles veículos de apoio à infantaria, blindados, que foram doados pelos americanos para os ucranianos. Já tem uma grande coluna deles aí. Em algum lugar da Ucrânia não falaram aonde é que é, mas o pessoal está se especializando em mostrar esses videozinhos para falar, o negócio está lá na Ucrânia mesmo. Já chegaram esses veículos, né? E dá para ver como é que a questão do clima lá realmente deu uma piorada agora em abril. Isso é pouco comum uma nevasca tão forte por lá. Enfim, mas é o que a gente tem nessa região, né? Bom, além disso, os ucranianos atingiram também Melitopol mais uma vez. Há poucos dias atrás a gente falou também sobre um ataque ucraniano a Melitopol e eles atingiram novamente na mesma região que é na região da estação ferroviária. Parece que os russos estão fazendo muitas operações de carga e descarga de munição e equipamentos ali. Então, imediatamente vira um alvo muito interessante para os ucranianos nessa região aqui da estação ferroviária de Melitopol. E outro ataque ucraniano foi na cidade de Nipriani. Essa cidade é mais fácil você entender aqui porque esse mapa aqui está rotacionado. O sul está aqui para a esquerda. Enfim, essa cidade aqui que fica próxima à Nova Karhovka, logo além do Dnipro, é uma cidade que está na mão dos russos. Os russos ainda controlam a margem esquerda do Dnipro. E os ucranianos têm feito mesmo vários ataques nessa região, vários grupos de infiltração, justamente para conter a capacidade militar russa aqui nessa região. Bom, em Avdivka, a informação militar que a gente tem é que as tropas russas foram obrigadas a se retrair em várias posições ali no Oblast de Donetsk. Eles estão falando aqui especificamente, se você entrar na reportagem aqui, eles explicam porque o Oblast de Donetsk é coisa para caramba. Barmut fica em Donetsk também, ou seja, tem um monte de coisa aqui em Donetsk, mas quando você lê aqui na reportagem, o que eles explicam especificamente foi justamente na cidade de Avdivka. Avdivka é essa cidade aqui. Os russos estão tentando fazer um contorno da cidade, uma nova Barmut nessa região. E, de fato, os ucranianos, no primeiro momento, até deixaram eles fazerem isso, porque é interesse deles desgastar as tropas russas. É bom que os russos estejam no ataque aqui, mas, no final das contas, parece que a informação que a gente tem é que, de vários locais aqui, os russos foram obrigados a retroceder frente a ataque ucraniano, e os ucranianos estão retomando as posições. Eu já mencionei para vocês que essa área vermelha que está marcada neste mapa, particularmente, ela está exagerada. Os russos tomaram, de fato, o Krasnohorivka, mas, por exemplo, não ultrapassaram a linha ferre aqui. Eles ainda estão lutando nessa região aqui de Kalinov e Keramik, e aqui no sul, essa área toda aqui, eles têm algumas posições acima de Optiné, mas toda essa área mais para cima aqui não está, de fato, tomada pelos russos. A gente não sabe exatamente onde foi que eles recuaram, esse recuo que está sendo anunciado aqui pelos militares ucranianos, mas é alguma coisa por ali, né? A gente deve ter essa informação mais adiante. Em Barmut é onde agora a gente tem os ataques mais intensos, né? Barmut fica um pouco mais aqui para cima, também no Oblast de Donetsk, a gente tem falado muito sobre a cidade, e vocês sabem, a estratégia dos ucranianos é manter a cidade a qualquer custo justamente para forçar os russos a continuar no ataque e assim desgastar muito as tropas russas ali naquela região, né? E a gente tem algumas informações interessantes. A primeira delas é que isso daqui é uma grande explosão naquela fábrica da Azon, né? A gente já tinha mencionado para vocês que a fábrica da Azon é essa área toda aqui, ó, começa aqui no norte de Barmut e vai até aqui quase no centro de Barmut. Uma grande parte dela já foi tomada pelos russos, não toda a fábrica, mas a parte mais significativa foi tomada pelos russos. E o que aconteceu aqui é justamente uma grande explosão nessa área que os russos estão usando como armazenamento de tropas e equipamentos também, né? Bom, pelo tamanho da explosão dá para descartar armas menores. Então tem gente falando aqui que teria sido um Torca U, né? É um míssil termobárico e coisa e tal. O pessoal está falando aqui, o Trent Telenco está falando que, poxa, é impressionante eles terem conseguido colocar uma munição termobárica, né? Enfim, e devem ter matado muitos contratados pelo grupo Wagner lá na planta Azon e coisa e tal. Agora, tem gente dizendo que não, que não foi o míssil que eles usaram aqui. O tamanho dessa explosão é tão grande porque, na verdade, foram explosivos que eles colocaram lá. A gente já viu os ucranianos fazerem isso ali mesmo na região de Barmut, naquele hospital no centro da cidade. A gente falou sobre isso outro dia mesmo. Porque eles sabiam que os russos iam achar aquele prédio, um prédio interessante para eles montarem um centro de controle ou botarem tropas ali ou guardarem munição, equipamento, coisa e tal. Então eles botaram explosivos no prédio todo. Quando os russos tomaram o prédio e realmente começaram a usar o prédio, o prédio foi detonado e matou um monte de russos ali dentro. Parece que o mais provável que tenha sido isso que eles fizeram aqui. ou não tem nem perguntado. Por que? O que? A mesma coisa que eles fizeram aqui. Essa bola é muito boa. Tô tch. O prédio tem que virar um prédio aqui. Tá normal. Não está aí pra poder. Na casa do Druga. Eles iriam querer ficar naquele prédio, iriam querer usar aquele prédio, daí prepararam os explosivos de forma camuflada, eu entendo. Os russos chegaram lá, viram que o prédio era bom mesmo, ficaram no prédio e quando estavam bem estabelecidos lá, os ucranianos dinamitaram o prédio todo. Ou seja, isso mostra de forma bastante significativa como o atacante tem uma situação pior numa situação de ataque. Como que os ucranianos, usando essa técnica de deixar os russos atacarem ali em Barmut, conseguem de fato destruir muitos russos. Manter a cidade de Barmut, como eu falei, não é uma coisa estratégica para os ucranianos, mas é lógico, enquanto tiver dando o resultado de destruir as forças russas, melhor. Significa menos gente que os russos vão ter para defender as posições deles no momento da contra-ofensiva. Essa imagem aqui, o Pestail-1, ele não sabe se é a mesma coisa vista com visão termobárica ou se é uma outra explosão na mesma região feita pelos ucranianos. Está parecendo ser realmente a mesma explosão só visto por um drone com visão térmica. Realmente muito grande a explosão ali. Se tinha alguma coisa russa nessa região, foi totalmente destruída. E bom, aqui o Rob Lee fala que a Rússia fez a rotação de tropas, ela estava fazendo isso na última semana, e iniciou agora um novo empurrão em direção ao centro da cidade, ou seja, reforçando um novo avanço ali no centro da cidade, com tropas já rotacionadas. E essa informação também foi confirmada pelo Reporting from Ukraine, que é aquele canal do YouTube que eu menciono sempre aqui, muito bacana o canal dele. E segundo ele fala, os ucranianos estavam justamente preparando para fazer uma contra-ofensiva aqui na região de Barmut, para coincidir com essa rotação de tropas, porque isso efetivamente é algo interessante. Você pega de um lado uma parte das tropas russas saindo da cidade, de outro lado você pega as tropas que estão chegando e ainda não estão plenamente cientes da situação. Então ali você consegue fazer uma contra-ofensiva bastante interessante. Infelizmente, como a gente viu nos últimos dias, a questão do tempo realmente prejudicou a história. Veio uma nevasca muito forte aí no finalzinho de março, início de abril. Então meio que impediu que os ucranianos fizessem esse avanço. E isso não deve acontecer também nos próximos dias, porque ao longo dos próximos dez dias a previsão é de chuva na região. Então isso não dá posição favorável para uma contra-ofensiva aqui. E daí, como ele coloca aqui, o foco dessa vez das tropas renovadas russas é o centro da cidade. Estão atacando com tudo, estão perdendo muito pessoal nesse processo. Um ataque muito forte. E no final das contas, os flancos, essas áreas aqui, tanto ao norte quanto ao sul, os russos não estão dando mais tanta atenção. O foco deles ficou exclusivamente na cidade. Ou seja, aparentemente, eles perceberam que a tentativa de fechar o cerco aqui era inútil. Eles não iam conseguir fechar o cerco. A única alternativa que resta para eles é bater de frente com as tropas ucranianas que estão aqui em Barmut. E, lógico, isso é ótimo para os ucranianos, porque, como eu disse para vocês, esse é todo o objetivo deles. É justamente tentar matar o máximo de russos ali nessa região. O Reporting from Ukraine também mostra algumas áreas que teriam sido retomadas pelos ucranianos aqui nessa ofensiva, justamente na chegada das novas tropas russas. E ele aponta também que, pelo menos nos flancos, o que você está enfrentando agora são tropas do exército russo mesmo, principalmente VDV, que é os paraquedistas russos lá, que é uma tropa de elite. Aqui em Barmut, no centro de Barmut, continua sendo o Grupo Wagner, continuam sendo as tropas do Grupo Wagner, mas toda essa área aqui de Soledad, toda essa cidade, todo esse flanco aqui foi abandonado pelo Wagner, passado para as tropas russas, muito provavelmente porque, como a gente falou, o Grupo Wagner já conseguiu se destruir quase que completamente ali, simplesmente não tem pessoal mais para manter toda essa região. E, com isso, os ucranianos conseguiram avançar aqui em alguns trechos. Bom, o Andriu Perpito traz aqui um mapa mostrando os avanços russos ali em Barmut. Ele coloca todo o centro da cidade já como zona amarela, ou seja, zona de batalha. Os russos teriam avançado um pouquinho mais ao norte, um pouquinho mais ao sul aqui. Esse avanço ao sul, a gente já tinha falado ontem, que, inclusive, o Wagner colocou uma bandeirinha lá no prédio da administração da cidade. Não quer dizer nada, mas houve algum avanço aqui e já tem toda uma região de luta, de no man's land aqui, de batalha constante, que é essa região amarela aqui. E a parte que os ucranianos realmente controlam está um pouco mais reduzida a essa área azul aqui. Eles falam sobre alguns ataques específicos que estão acontecendo. Repara como é aquele meme do pessoal falando sobre o ataque da cozinha para a sala e coisa e tal. Como é que a gente não acaba vendo exatamente isso? Ah, o cara está avançando nesse quarteirão aqui. Esse outro quarteirão aqui avançando nesse sentido, estão tentando aqui, estão vindo nessas ruas aqui. Ou seja, realmente aquele meme da cozinha atacando a sala e coisa e tal não está tão distante do que está acontecendo lá em Barmut. Eles falam que aqui alguma coisa os ucranianos conseguiram avançar também, aqui é o sul, mas que os avanços russos, as tentativas de avanço russo continuam aqui nessa região também. E finalmente ele conclui que essa área aqui é a área provavelmente mais fácil de ser defendida de Barmut. Eu confesso que eu não tenho tanta certeza assim. Me parece que o centro da cidade é ainda mais fácil de ser defendido porque tem prédios mais altos, mas de qualquer forma essa é a visão deles. De qualquer forma está de acordo com aquilo que a gente mencionou. Ou seja, a ideia, eles vão deixar os russos avançar, a questão toda é a quantidade de russos que eles vão destruir nesse processo. É isso que realmente importa. E, bom, como o pessoal do Twitter não tem feito mais aquele detalhamento da linha de frente, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui hoje, ou eu vou tentar fazer uma coisa diferente hoje. Vamos ver se fica legal. Se não ficar, a gente muda de proposta. Isso daqui é a tradução pelo Ukraine Frontlines do comunicado do exército ucraniano sobre as últimas 24 horas de batalha, justamente de 6 da manhã de ontem, dia 1º, até 6 da manhã de hoje, dia 2 de abril. Então, eles começam falando aqui que o inimigo lançou vários foguetes e ataques aéreos, principalmente em posições civis de infraestrutura, fez ataques civis nas cidades de Druznivka e Advivka, ou seja, a gente está falando aqui nessa região de Avdivka. Em Avdivka, infelizmente, esse ataque russo aos civis causou a morte de um bebê de 5 meses de idade. O que uma pessoa está fazendo com um bebê de 5 meses de idade também em Avdivka? Na linha de frente, ele devia ter saído de lá. E tem muitos feridos e mortos entre a população civil. Os inimigos, os russos, continuam suas ofensivas em direção a Lima, Barmut, Avdivka e Marinka nas últimas 24 horas. Mas, devido à organização coordenada das ações ucranianas, não houve avanço disso daí. Mais de 70 ataques inimigos nessas direções foram repelidos. As batalhas pelos distritos de Barmut, Avdivka e Marinka continuam as mais intensas. Em Volim, Poliski, Siverski e Slobodianski, nas direções dessas cidades, as situações não mudou de forma significativa durante o dia. Volim, Poliski e Slobodianski são cidades que estão em posições aqui, ao longo da linha de frente no norte aqui da Ucrânia. Ou seja, eles ficam monitorando para caso os russos avancem alguma coisa, mas isso não quer dizer nada. E Siverski, vocês sabem, essa região aqui não teve nenhuma mudança significativa, como eles colocaram. Na direção de Kupianski, os locais de Dvorishna, Kutrivka, Zapadani e mais uma série de cidades aqui foram atingidas por fogo inimigo, mas não houve avanço nem tentativa de avanço russo. Essas cidades aqui são justamente aqui próximo a Kupianski. Dvorishna é nessa região aqui. Gryanivka, Gryanikivka, está na zona cinzenta aqui. Enfim, essa aqui é o fronte aqui em Kupianski, mas como eu disse, não houve nenhuma mudança. O que houve foi o bombardeio russo nessa região aqui. E ao longo do dia de ontem, o inimigo tentou ofensivas nas áreas sul de Criminá, Verkomianski e na região de Lima. E também Novoselivka, Nevsky, Dibrovo, Begolovivka e no Oblast Luhansk. Kolodiasi, Torski, Spirne, Rosdolivka e no Oblast Donetsk foram atingidas por artilharia. Então o que ele está falando é que mais aqui para baixo, na direção de Criminá, os russos tentaram avançar aqui ao sul de Criminá. E aqui também em Verkomianski, tentaram avançar aqui, não tiveram sucesso, foram contidos. E além disso, houve bombardeios em várias cidades aqui do Oblast de Luhansk e também aqui do Oblast de Donetsk, nessa região. Na região de Barmut, ou seja, na cidade de Barmut em si, ele fala sobre 25 ataques inimigos na cidade. Como a gente viu, realmente houve um aumento da tentativa russa ali. E ele descreve todos os ataques aqui, mas a gente já falou de Barmut, região de Adivka e Marinka, também houve tentativas de avanço russo em várias regiões. Aí ele cita aqui também que houve uso de UAVs e coisa e tal, tentativas de ataque. E ele fala também sobre os russos estarem roubando muita coisa dos civis ali na região de Resson e outras regiões ali do fronte. Dessa forma, a gente acompanhando o comunicado do exército ucraniano e vendo no mapa onde são essas regiões, é uma maneira de a gente fazer basicamente o que faziam aqueles, o Defmon e outros comentaristas que faziam a linha de frente. Bom, o estudo para o estudo da guerra, ele fala rapidamente aqui sobre o fracasso da ofensiva de inverno russa. Vocês lembram, havia a perspectiva ou a intenção dita pelo Gerasimov quando ele assumiu o comando do exército russo, lá em outubro do ano passado, foi outubro ou novembro, agora eu não lembro, lá no final do ano passado, quando ele assumiu o exército russo, ele comprometeu-se a tomar Donetsk e Luhansk inteira até o dia 31 de março. Esse era o objetivo. E o fato é que eles não conseguiram nada além de avançar um pouco mais em Barmut, ali naquela região, nem tomar a cidade de Barmut, eles foram capazes. Então ele coloca aqui que ontem a gente pode decretar definitivamente o fracasso dessa atividade. É lógico, muitos dos dedos vão estar apontados para o próprio Gerasimov, mas parece que o principal movimento russo é culpar as lideranças intermediárias. Ou seja, o Gerasimov não fez nada de errado, o problema foi quando ele passou as ordens lá para os coronéis, os capitães, os tenentes e o pessoal mais lá de baixo aqui fez besteira e acabou levando a essa derrota russa nessa região. Agora, existe um aumento, uma especulação crescente de mudanças no comando militar russo, que, ou seja, pode ser que realmente existam mudanças devido a essa falha ofensiva lá durante o inverno. E principalmente para se preparar para a contra-ofensiva que vai vir agora na primavera. Saiu esse artigo aqui na Euromaidan Press também falando sobre como o Gerasimov está explorando os limites de quantas falhas em liderança são aceitáveis para a Rússia. O problema é que os russos não têm nenhum outro grande comandante militar. O fato, como eu disse para vocês, é que durante muitos anos o Putin não queria que pessoas muito competentes subissem na hierarquia justamente porque temia que essas pessoas acabassem ameaçando o poder dele. Com isso, ele tem um monte de gente burra no alto comando e daí tem essa dificuldade. Agora, olha que curioso, o Igor Strelkov, o nome real dele é Igor Jirkin, mas dá muita confusão, então vou chamar ele de Igor Strelkov daqui para frente. Ele está dizendo abertamente que a Rússia está indo em direção a uma derrota militar. Aqui, eu não tenho medo de dizer que nós estamos nos movendo em direção a uma derrota. Não apenas porque nós não conseguimos avançar em nenhuma direção das capitais, das províncias ali na região. E como no inverno a gente não foi capaz de avançar nem 10 quilômetros em Donetsk, nem mesmo em Herson. Mas além disso, para a qual a nossa economia não está preparada. Ou seja, ele está vendo realmente uma coisa trágica acontecendo aqui. Não é apenas os fracassos militares, mas os fracassos militares junto com o problema econômico da Rússia. Agora, esse videozinho aqui que o Anton Gerashenko tirou é parte de um vídeo maior. Aqui, a Lésia Dubenko traz esse vídeo completo, em que, na verdade, são três criminosos de guerra russos, três pessoas muito influentes lá nos bloggers militares russos. Eles não têm mais poder de comando, mas eles ainda são muito influentes. Muita gente ouve o que esse pessoal fala. Esse palhaço número um aqui é também um criminoso de guerra. Nós estamos nervosos porque tem uma derrota atrás da outra e coisa e tal. E aí entra o Strelkov dizendo que estamos formando o clube dos patriotas nervosos. Fica meio engraçado isso em português, na verdade. Mas a tradução é mais ou menos essa. Club of Angry Patriots. Clube dos patriotas nervosos. E aí entra aquela páscoa que ele fala, que eu não tenho medo de dizer que nós estamos indo para uma derrota militar e coisa e tal. E aqui entra um palhaço número três, que eu confesso que eu não sei quem é esse cara aqui. Deve dizer em algum ponto aqui. O primeiro é o Pavel Gubarev. O ponto é, eles estão querendo formar esse grupo aí para justamente não deixar a Rússia colapsar em caso de derrota da Ucrânia. O que eles já estão vendo é que vai perder a guerra, mas ele está preocupado de alguma capitulação pró-Ocidente aconteça. Eles prometem defender a Rússia caso essa capitulação pró-Ocidente aconteça. E, em primeiro momento, isso parece quase uma tentativa de golpe. Ele está falando que o Putin pode perder a guerra, e se perder a guerra, a gente vai tomar conta, vai resolver o problema. Mas o mais provável é que seja só alguma ação de propaganda. Esse pessoal é pessoal de propaganda. O Igor Strelkov é do FSB, então ele é muito mais inofensivo do que parece quando ele faz alguma crítica muito grande ao Putin. É porque o Putin está por trás dessa crítica para preparar a população russa para alguma coisa. Então, o que eu acho é que isso aqui já faz parte da preparação da população russa para a derrota que virá na ofensiva de primavera. Bom, saiu uma curiosa reportagem aqui da Rádio Free Europe falando sobre o Wagner que está escondendo a morte dos mercenários, colocando eles como desaparecidos ao invés de mortos, justamente para não ter que pagar a indenização às famílias. É tradição. Os russos fazem isso também o tempo todo. Bom, os Estados Unidos estão considerando mandar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, mas não o Atakmiss. Eu já expliquei para vocês que o problema dos americanos mandarem o Atakmiss para a Ucrânia é menos político e mais de medo do míssel não ser tão efetivo quanto são os Haimars. O Haimars é um míssel muito pequeno, muito efetivo, tem funcionado muito bem. O Atakmiss, por outro lado, ele é um míssel maior, mais lento, embora ele tenha uma capacidade de mais longa distância e também de mais carga explosiva, ele talvez seja mais facilmente interceptado pelos russos e talvez acabe com essa boa visão, boa propaganda que o Haimars está tendo lá nessa guerra. E bom, ontem, dia 1º de abril, infelizmente isso não foi uma piada de 1º de abril, a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU pelo mês de abril. Então, ao longo do mês de abril, a Rússia será o presidente do Conselho de Segurança. Isso é das regras lá da ONU, isso acontece essa rotação naturalmente lá entre os membros do Conselho. Infelizmente, é uma situação muito ruim, porque a Rússia tem seguidamente violado toda a carta da ONU, todas as regras da ONU, e, no entanto, acaba ficando com a presidência do Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante dentro da ONU. Teve muita pressão para que isso não acontecesse, mas, infelizmente, parece que as regras são muito rígidas e não havia nenhum mecanismo para impedir que isso acontecesse. O que resulta disso daí é o que disse o Zelensky, que, no final das contas, a ONU não serve para nada. Para quem não lembra, a ONU foi criada exatamente depois da Segunda Guerra para impedir que países resolvessem invadir outros países, gerando uma nova guerra mundial. Ou seja, a ONU foi criada exatamente para impedir o que a Rússia fez na Ucrânia, e está se mostrando totalmente inadequada para isso. Ao contrário, acaba sendo usada como um órgão político para falar sobre clima, para criticar governo, para não sei o que lá, para querer mais regras socialistas no mundo todo. Mas a função para a qual ela foi criada, ela não cumpre, que é dar segurança à Europa, ao mundo todo, evitar uma nova guerra mundial. Isso, aliás, é típico de governos, como a gente vê sempre. Todo governo nasce com a premissa de dar segurança para a população. Mas logo ele percebe que dar segurança é difícil para caramba, dá muito trabalho, é custoso. E daí ele começa a enfiar em várias outras áreas de costume, de não sei o que lá, não que a gente vai dar educação, a gente vai dar saúde, sendo que ele não faz nenhuma dessas coisas boas e abandona a área que ele originalmente pretendia efetivamente atuar, que era a área de segurança, acaba sendo abandonada totalmente. É o que a gente vê tipicamente em governos. Enfim, a ONU acabou. Não serve mais para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.